Gustavo Lino Gustavo Lino Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição que hoje vai rolar Gata, me diga, vai estar sem balada, quero curtir com você pra madrugada Dançar, vou lá, até o chão ganhar Gata, me diga, vai estar sem balada, quero curtir com você pra madrugada Dançar, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me diga, vai estar sem balada, quero curtir com você pra madrugada Dançar, vou lá, até o chão ganhar Gata, me diga, vai estar sem balada, tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me diga, vai estar sem balada, quer estar sem balada, quero curtir com você pra madrugada Dançar, vou lá, até o chão ganhar Gata, me diga, vai estar sem balada, quero curtir com você pra madrugada Dançar, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima